Fui muito longe atrás da luz do sol Você sabe que a vida é uma só Não quero perder o tempo Vou viajar pelo mundo inteiro Até encontrar a minha destinação Eu não sei se o dia mudará Eu não sei se a noite voltará Mas eu sei que estou muito perto Perto, perto, perto do meu sonho Tanto tempo fiquei na minha mente Agora decidi olhar pra frente Não quero soltar o passado Vou construir o meu futuro Lá onde me leva o coração Eu não sei se o dia mudará Eu não sei se a noite voltará Mas eu sei que estou muito perto Perto, perto, perto do meu sonho O que eu estou muito perto Eu não sei se o dia mudará Eu não sei se o dia mudará Eu não sei se o dia mudará Eu não sei se a noite voltará Mas eu sei que estou muito perto Perto, perto, perto do meu sonho Eu não sei se o dia mudará 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 Obrigado.